Oi gente, hoje eu mostro pra vocês como estão os meus pés de pimenta do reino. São poucos pés, mas os outros morreram, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pés de pimenta do reino. Todos estão com uns cachinhos de pimenta, olha só pra vocês verem. Olha aí gente, todos estão, ó, tudo com cacho de pimenta. Eu gosto muito pra poder colocar na galinha, na carne, no peixe. Olha esse aqui gente, ó, como tá esse pé de pimenta do reino, todo carregadinho, ó. Todo carregado, gente. Esse aqui é o menor e tem esses aqui ainda, branquinho tá aqui atrás de mim, ó. E esse já tá, esses aqui são galhos novos, ó. Aí, aí tá vindo mais cachinho. Esse aqui tá renovando também, olha aí. Aí só tem, ó, esses pés de pimenta do reino aqui, ó. Dá pra fazer muda. Dá, olha aí gente, ó, tá vindo, tá vendo? Esse aqui, ó, são tudo galhos novos que estão vindo. Ó, tudinho, olha aí. Ó, gente. Tudo cheio de cacho. Da outra vez a gente colheu bastante, viu? Só desses pés, a gente colheu bastante mesmo. Temos até hoje ainda. Porém, esses eu não triturei não, pra tirar o pó não, tá? É, os caroços mesmo, né? Os carocinhos esses aqui, ó. Porém seco. E é isso, ó. Produz bastante mesmo. E olha como eles tão bonitos. E é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Se você tiver um espaço em sua casa, ó, dá pra plantar alguns pés. Você tem, porque tem hora que no mercado do pimento do reino, gente, moído é caro, viu? Tem hora que é. Mas tá aí. E que é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho pra receber notificações. Assim que eu postar vídeos de YouTube, vai estar te notificando. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.